Salve, salve Valdiná Seja no seu lar de roda Seja no seu vacanção Cante comigo esse canto E cante bem forte, você Quando eu canto, meu canto, meu canto Só cantei para te cantar Você cantado, eu mando de rua Eu canto daqui, eu não canto Valdiná! Se eu canto, meu canto, meu canto Só cantei para te cantar Quando eu canto, meu canto de rua Vamos fazer uma viagem direto pro cabrô! Eu tô demais, tô demais, tô demais, tô demais Eu tô demais, tô demais, tô demais Eu tô demais, tô demais, tô demais, tô demais Eu tô demais, tô demais, tô demais E eu fui dançar o forró A semana do cavão Me juraram o forró Como tá comigo? Eu peguei uma menina nova Dei um belo cinquentão Nós saímos no forró, que foi aquela agitação Assim, ela tá me jogando pro lado, tá me jogando pro outro Já estava cansado, tava naqueles, porque vem agarradinho Dá um xidão, vai, vai! Aquela dança, vai jogar pra lá, devagar pro outro Já tava cansado, já vem com o povo que vem agarradinho Eu tô aqui, tô demais, vamos aqui, vamos assim Eu tô demais, tô demais, tô demais, tô demais Eu tô demais, tô demais, tô demais, tô demais Eu tô demais, tô demais, tô demais Eu tô ruim, eu tô demais Eu tô demais, eu tô demais, tô demais Eu tô demais, eu tô demais, tô demais Essa daqui é pra louro e pra morina Manhã que eu vou convidar uma louro e pra morina Eu vou convidar uma louro e pra morina Até o chão, vai! Solta, vem aqui e desce Vai, vai, vai! Vai, 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 vai Manhã que eu vou convidar uma louro e pra morina Vou convidar uma louro e pra morina Mas até o chão vai Desce Lourinha